Música Somos descendentes de africano E hoje viemos falar para vocês um pouco da história desse povo Da sua crença, da sua força, da sua alegria, da sua percussividade De tudo que este continente trouxe para a gente Eu sou Adetocumbo, filho de pais brasileiros Vindos de além mar Pais brasileiros de descendentes africanos Eles vieram por o mar, por o Atlântico E aportou nesta terra chamada América E daí então fez o grande espetáculo Fazendo com que todo mundo virasse um só povo Esta é uma homenagem a este grande continente Que construiu este país África É uma homenagem a este grande É uma homenagem a este grande É uma homenagem a este grande Música 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 E tudo no princípio era sabanas e animais Música 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 Vamos lá Olorum, nome do Duá Criou o homem com a água e a terra Transformou em lama e de ouvida ao primeiro setor. E a África se dividiu e se espalhou pelo mundo. Guerreiros e palestrios, em palestrios. Prepare-se, guerreiros, vamos à luta! Guerreiros e palestrios. Guerreiros e palestrios. Guerreiros e palestrios. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL